Salve, salve galera! Todos os amigos aí do canal Olho da Rural Desde já estou deixando um forte abraço a cada um de vocês que segue o nosso canal Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma praga que está aterrorizando as plantações de palma que é conhecida como a conchonilha vermelha Eu estou aqui num local aqui num terreno, é pequeno mas já está começando essa praga eu vou estar mostrando para vocês alguns pés de palma que já está começando a ser infestados por essa doença conhecida pela conchonilha vermelha Segue o vídeo aí e se você não for inscrito no canal peço para se inscrever deixa seu like comenta aí também no vídeo para fortalecer o canal da gente e eu vou mostrar para vocês aqui agora esse tipo de praga que está aterrorizando essas plantações de palma então galera, para quem não conhece a conchonilha vermelha é esse pontinho branco aí que está aparecendo no vídeo aí é que o sol está quente mas dá para você perceber aqui ó, está ela então esse inseto ou esse vírus não sei como se chama assim na verdade ele é uma praga que está realizando todas as plantações de palma e ele acaba matando as palmas aqui acontece que tem um já tem um aqui nascendo aqui embaixo e aqui também já tem ó está tudo já está infestando a palma já ele começa pequenininho em poucos dias já está grande eu vou mostrar mais para vocês aqui encontrei mais outro aqui no outro pé de palma esse aqui é conhecido a palma forragira aí eu estou mostrando para vocês aqui o que está acontecendo aqui está no começo ainda está pouco e se não tomar as dúvidas providência vai infestar o local todo eu estou percebendo que ali na frente tem um pé já está com bastante coxoneiro na folha e eu vou estar mostrando para vocês no vídeo aí galera acompanha aí e vamos em frente mostrando essas coisas que está acontecendo nas plantações de palma então galera eu vou mostrar para vocês a outra folha do pé de palma aqui como é que está e depois vou estar apertando uma para vocês verem como é que é a cor dela a coloração dela aqui já tem várias nessa folha dá para perceber que aqui tem duas aqui também tem mais duas aqui outra outra e aqui mais três seguidas já está começando a infestar só nas palmas já as raquetes essas raquetes aqui quando está assim o certo é retirar ela e queimar para poder estar matando esses baquitérios esse vírus se deixar de jeito aqui vai infestar todo o pé da palma aqui no vídeo dá para perceber que está apenas começando apenas essa raquete aqui aqui nesse local aqui que está tendo essa coxonilha e em outros pés que eu filmei logo ali para trás naquele pé e em outro lá atrás também está começando agora essa doença aqui nesse local como eu falei é um local pequeno um pouco os pés mas já está infestando já em breve se não for tirar vai contaminar toda a plantação que está aqui de palma então galera voltando aqui no pé da palma que eu percebi que tem as coxonilhas eu vou estar pegando para vocês aqui eu vou retirar essa folhinha verde aqui e vou estar retirando uma para mostrar para você a coloração que tem essa coxonilha eu vou estar tirando elas aqui nessa folha eu vou apertar ela na própria folha da palma para vocês verem a coloração dela parece até sangue depende da hora que a gente for perceber parece ser sangue ou parece também uma tinta cor de uva mais ou menos uma coisa assim muito triste de se ver é uma doença que está aterrorizando todas as plantações de palma então galera é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu comentário curta o vídeo comenta dê seu like se você não for inscrito no meu canal se inscreva ele já agradeço e até o próximo vídeo galera fique com Deus e até a próxima gravação que a gente for fazer para estar mostrando para vocês em breve mais vídeo novo posso trazer mais vídeo novo para vocês comenta coxonilha que aqui como eu falei está no começo né então vou estar trazendo mais vídeo para vocês fique com Deus e até o próximo vídeo galera tchau